Hoje a gente vai aprender a reharmonizar a música Caneta Azul, é, ela só tem dois acordes, mas a gente aqui vai tentar fazer alguma coisa para mudar essa harmonia, tá, colocar mais acordes, tá, acompanha meu raciocínio para você entender o que eu vou usar aqui, vou usar 2, 5, 1, eu vou usar sub 5, eu vou usar inversões, eu vou usar funções, Então, são dicas que você vai entender o meu raciocínio, vai pegar e vai aplicar em outras músicas, né, a ideia é essa, Caneta Azul é só um exemplo, né, então vamos lá, a música seria no tom de Ré, né, Caneta Azul, Azul, Caneta, só isso, Então, eu tenho aqui, é, quinto grau lá, né, e Ré, quinto e o primeiro, quinto e o primeiro, de cara aqui, eu vou pegar esse primeiro, eu vou substituir pelo Ré com sexta, ok, já fica melhor, Agora, ao invés de eu tocar aqui o Lá, para voltar para Ré, eu vou tocar um 2, 5, 1, que é a famosa cadência 2, 5, 1, né, sempre quando você tem o quinto grau, você pode pensar em 2, 5, 1, o que seria isso? O 2 e o 5 do acorde alvo, nesse caso aqui, é o Ré maior, né, o 2 seria o Mi menor, e o 5, Lá, botei aqui uma sétima e uma décima terceira, eu vou deixar aqui os acordes no rodapé do vídeo, para vocês acompanhar o raciocínio, beleza? Então, já acrescentei um acorde a mais, seria o Mi menor, né, seria o 2 de Ré e o quinto já estava, vamos lá? Caneta azul, azul caneta, beleza, ficou legal, agora, eu pensei aqui nesse Mi menor, né, já vai me abrir uma outra possibilidade, esse Mi menor, ele tem um dominante, todo acorde tem um dominante, tá, nesse caso aqui, esse dominante é um dominante secundário, por quê? O dominante de Ré, que é o tom principal, é o Lá maior, né, o Lá com sétima, chamamos de dominante primário, agora, os demais dominantes, né, que prepara o acorde, né, do campo harmônico, nesse caso aqui, é o Mi, chamamos de dominante secundário, então, eu posso aqui usar, né, um Si com sétima, que é o dominante do Mi menor, vamos lá? Já acrescentamos mais um acorde, né, primeiro foi o Mi, depois o dominante do Mi, seria o Si com sétima, e a gente vai ganhando já mais acorde. Então, a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês o raciocínio, como eu penso pra reharmonizar. Se você quer aprender reharmonização, eu vou deixar aqui o link na descrição, eu tenho um curso completo com mais de 120 aulas e com suporte direto comigo, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, então. Já ficou assim, né? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, pararararara. Vamos continuar aqui o raciocínio. A gente tem uma matéria chamada Funções Harmônicas, né? Eu falo sobre isso aí direto no curso de harmonia, onde você tem, no primeiro grau, você tem o Ré maior, você tem o Relativo, né, que é o Si menor, o sexto grau, e tem o Anti Relativo, que é o terceiro grau, que é o Fácio Teído Menor. Então, esses acordes, tá, eles são, eles pertencem à mesma função, né? Então, Ré, Si menor e Fácio Teído Menor. São acordes bem parecidos, tá? Ele pertence à função tônica, então eu posso substituir um pelo outro, né? A melodia permite, fica legal, vocês podem substituir. Então, eu vou aqui substituir esse Ré aqui pelo Fácio Teído Menor, né? Vamos ver como é que fica. Ficou legal, né? Ao invés de ir pro Ré aqui, eu fui pro acorde da mesma função, que é o Fácio Teído Menor. Já vai me abrir outro leque, outra possibilidade, né? Eu estou aqui, ó. Caneta azul, azul caneta. Ó, fui pra Fácio Teído Menor. Já posso colocar aqui, ó, o Lá, né, que já coloquei. Colocar o Lá com baixo em Sol. Pra fazer essa passagem aqui, ó, né? A aproximação dos baixos. Isso é muito importante. E as inversões, né, ela te dá essa possibilidade de você aproximar um baixo do outro. Vamos ver como é que vai ficar. Caneta azul, azul caneta. Já ficou legal, né? Então, aquela coisa de dois acordes, gente, já deu outra cara, né? Vamos lá. Agora eu vou tocar aqui esse trechinho todo, já com sub 5, com 2, 5, 1, com a inversão. E com a substituição do primeiro grau, né? Usando aqui o acorde da mesma função. Vamos ver. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul. Beleza, então, esse foi o meu primeiro raciocínio, gente. É possível você reharmonizar qualquer música, tá? Essa música, ela só tem dois acordes, né, esse trecho, né? Caneta azul, azul caneta. Então, é possível reharmonizar? Sim. É só você usar as técnicas de harmonia e o bom senso. Também usar o ouvido, né? Porque é muito importante você usar o ouvido e testar, experimentar aquela coisa e tal. Então, curso completo aqui na descrição, tá? Curso de harmonia, reharmonização, batidas, dedilhados e por aí vai. Mais de 120 aulas. E o mais importante, o suporte é direto comigo, tá? Eu não tenho mais grupo. Eu te dou o suporte direto no meu WhatsApp. Então, você tira a sua dúvida, você monta um clorograma certinho, de acordo com o seu interesse. E tem mais de 120 aulas. Agora, eu vou tentar aqui ir para o outro caminho, né? A gente vai fazer outra harmonia. Vamos lá. Um aspecto aqui importante do acorde dominante, que a gente usou aqui sobre o Mi, né? Caneta azul. O acorde dominante, né, gente? Se você pegar esse acorde dominante e sair do terceiro grau dele, né? Você tem aqui um acorde diminuto, ó. É o mesmo acorde praticamente. Só coloquei aqui uma nona bemol, seria o Dó. Então, se você pegar aqui o acorde dominante e colocar... Pegar a tônica, que é Si, e colocar aqui o Dó, ó. A nona bemol, na tônica, você tem um acorde diminuto. Isso aqui é bem legal você saber, para você já pensar em outro caminho, tá? Então, eu posso substituir esse Si aqui por um acorde, né, diminuto, saindo do terceiro grau dele, né? Nesse caso, que seria o Rá sustenido. Só que o interessante com o acorde diminuto, ele é simétrico. Ele se repete a cada um tom e meio, tá? Então, se você é estudante de harmonia, você vai entender bem esse meu raciocínio, né? Se você já é matriculado no curso, eu falo passo a passo tudo isso aqui. Acorde diminuto, 2, 5, 1, sub 5, inversões, por aí vai. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Si com sétima, que prepara o Mi. E também tem aqui, ó, o Ré sustenido diminuto, que também prepara o Mi. Só como ele é simétrico, se eu tocar ele um tom e meio, eu tenho aqui, ó, o Fá diminuto, que também prepara o Mi. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, para preparar o Mi menor também. Vamos lá. Agora, um aspecto importante aqui, é você reparar que a melodia, ó. Caneta azul, ó. Lá, Ré, Ré, Dó sustenido. Eu posso usar aqui um acorde que contém essa nota, ó. Esse acorde aqui, ó, Sol sustenido, menor com sétima e décima primeira. Nesse caso aqui, a melodia está na décima primeira, ó. Ah, professor, mas esse acorde não pertence ao campo harmônico de Ré. Não tem problema, gente. Vocês têm que usar o bom senso, usar o ouvido. A melodia permitiu? Vamos, né, usar esse recurso, né? Nem tudo é o que está ali certinho. Não, é o campo harmônico de Ré maior, se eu posso usar esses acordes. Não, você não pode pensar assim. Você tem que conhecer as regras, né, a teoria, mais a prática, né? Na hora de você testar, experimentar. Funcionou? Beleza, bola para frente. Vamos lá, então, ó. Então, eu vou usar esse acorde aqui, ó. Sol menor com sétima, né? E décima primeira já para iniciar a música, ó. Aí, eu vou usar o faixo menor, como eu usei, né, na harmonia anterior, para substituir aqui o Ré. Nesse caso aqui, já vou pensar já na preparação para esse faixo menor. Seria o sub-5 dele, ó. O sub-5 do faixo menor é o sol com sétima e décima primeira aumentada. Eu posso tocar ele, né? O sub-5, ele sempre é tocado meio tom da corra de alvo. Então, se eu quero preparar aqui, ó, faixo menor, o sub-5 dele está aqui, ó. Meio tom, né? Acima, né? Sol com sétima, prepara o faixo menor. Se você não está conseguindo entender esse raciocínio, se matricule agora no curso de harmonia. É um curso bem barato, onde você vai aprender tudo isso aqui passo a passo, beleza? Depois que você descobrir essas técnicas, meu irmão, você vai conseguir harmonizar qualquer música. Qualquer música mesmo, né? Estou te dando aqui o exemplo na prática, como você faz uma música simples, né? Dois acordes, você vai colocando mais acordes. Então, eu vou pensar aqui, ó. Caneta azul, sub-5. Azul, caneta. Agora, o fá diminuto. Caneta azul. Então, eu usei agora o fá diminuto, pra mim criar uma linha de baixo descendente, ó. Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Tá marcado por minha letra. Viu o raciocínio? Eu pensei já num acorde, pensei em outro, pensei em outro e vou pensando. É claro. Pra você pensar nesse raciocínio, você tem que ter um mínimo de conhecimento aí. Sub-5, inversões, dominante primário, secundário. Saber, né, aplicar isso aí e raciocinar. E um pouquinho de ouvido, aquele bom senso, aquela coisa e tal. Então, eu já mudei completamente a harmonia, né? Toquei aqui, ó. Caneta azul. Sub-5. Azul, caneta. Fá, senido, que é a tônica, né? Caneta. Agora, ao invés de tocar aqui o Si com o sétimo, né? Pra ir pro Mi, eu toquei aqui o Fá diminuto. Pra fazer uma passagem aqui, ó, de baixo de cromático. Beleza? Ficou bem interessante, né? Ficou bem legal. Então, essas dicas aqui, isso você estuda em harmonia. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, gente. Compartilha esse vídeo. Dê um joinha. Comente, tá? O seu comentário é muito importante. Ative o sininho pra você receber aulas semanais. Beleza? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. A gente precisa chegar a 100 mil inscritos. Estamos já em 54, eu acho. Com a ajuda de vocês, eu creio que é possível. Beleza? Beleza?